Aguenta bem e vê se não desligas. Como é? A ação vai bater tão forte que até ficas sem power. Eu acabo com a sua raça. Em janeiro, no Blast, assalto ao Arranha Céus. Assalto ao Aeroporto. Doze desafios. E o Marine. Com tanta ação, ficas sem reação. Sextas à toa. Todas as sextas de janeiro, no Blast.